Olá gente, bom dia, são 5 horas da manhã, hoje estou aqui mostrando isso tudo que está a se passar aqui sobre a chuva eu estou aqui num rio, rio Maia, perto da casa do meu irmão Mário, o mais velho então a casa dele caiu através do rio, o caminho que o rio passava desviou-se, então está a passar nos bairros então vim aqui gravar este vídeo, como estava, acordei apocado para vocês, gravar este vídeo para vocês verem o nosso rio como fez aqui em Moçambique, então isso fica atento, visualizem sempre, não deixem de colocar com like o meu canal crescerá através disso, então fiquem e vou mostrando isso tudo para vocês pessoal, como conseguem ver o rio este aqui, como estava, passava do lado então o problema desviou, como conseguem ver, este aqui é o nosso rio Maiaia, como vocês tem rio Janeiro não sei se é o rio, não sei se é o rio, casa de banho, esta é a casa do meu irmão, não conseguem ver ai, desviou, a casa esta aqui, como está, perdeu, perdeu temos o nosso vizinho também que está em perigo, a casa caiu e ele está aí, está ali dentro ali Fábio gente, tem pessoas aí, sentaram aqui, a gente está muito em perigo e aí, é chove isso retiramos ontem à noite a segunda casa a terceira casa, esta aqui como conseguem ver, o rio está entrando nos bairros então pessoal, visualizem sempre colocando like, isso ajudará muito neste canal e aqui vou aqui um pouco, mostrando o nosso rio, aqui ai este é o espaço que passava bem a água mas o desvio para os bairros a chuva começou ontem, 19h chene? chene, dá não estava rua mas eu estou com ele para pagar 19h não é? não, é melhor como conseguem ver, ali estão os rapazes eles estão a retirar os bairros para ir a vender conseguiram dinheiro, então é isso gente o nosso rio é chequei aqui tem água pouca, quando inicia a chuva já é a situação não boa, né? olha aqui onde eu estou a sair lá e aqui estou no nosso outro lado tendo e vendo essa gente aqui do que estão a fazer onde é? o que é? o que é? o que é? o que é? essa casa desta aqui a antiga casa aqui esta que estava a retirar o nosso rio este era o nosso pato este mas não vai se viver aqui porque ela mudou para casa da mamãe esta é a senhora da casa o que é? 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 como eu consigo lidar com esta situação? só não tinha como defender a condição da água como vinha com a pressão e não só O meu vizinho também, viveram esse problema, a primeira pessoa foi para mim, então a gente já subiu. Através do Rio? Obrigado, não subiu na área. Como já conseguimos retirar isso tudo, está tudo bem, né? É, foi longe, eu acabei de dizer, se fosse a chuva que eu atrasou 10 horas, eu não teria como, mas foi um pouco cedo. Graças a Deus, pela ajuda de pessoas, eu consegui tirar o que tinha dentro da minha casa. Eu não preciso muito mais é isso. Ok. Tá bom, André. Obrigado. Pensou como conseguem ver, as coisas foram retiradas e eu também estava lá. Retiramos aí, a nossa cama, esta aqui, retiramos para essa outra casa, aqui em casa da mãe. Aqui estão tudo, que ela tirou lá, como conseguem ver aí. Isso aí, se retirou ontem à noite. E aí, outra, outro colchão está aqui também. Isso tudo aí, como conseguem ver, isso está um pouco de bagunça aqui. Ainda não arrumamos nada, cada um está muito cansado, mas a união faz a força, né? Vamos tentar isso aí. Vamos deixar de uns lados e tentar organizar tudo aí que está desorganizado. Porque aqui está muito desorganizado. Então, vamos organizar isso. Isso se tirou lá. Com gente. Com gente lá, humildes, né? Nos ajudaram, retirando-se tudo lá dentro. Acho que não bastou nada. O dono, como viram, ele está a tentar retirar os fios, né? Os fios. Para guardar, então. Isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje, mostrando essas bagunças daqui. E aí, também, acho que tem, né? Cada sítio está a chover, hein? E esse ano está a chover bem mesmo, humildes. Então, este é o nosso vídeo. Aí está a fazer bolinho de chuva. Não conseguem esse bolinho. Aqui está o nosso bolinho. Lá está a fritar aí. Te deram com o quê? Mamã. Mandaram aí. Aí na baranda, hein? E aqui também, como está a ver, guardaram esses barotos aqui. E aqui dentro. Está bem. Está bagunçado. Como conseguem ver. Cache de ovo. Está bagunçado. Aqui temos o nosso neném a dormir, né? Filho de meu irmão mais velho. Em relação de Juma, né? Para não confundirem. Esse aqui não é bebê do Juma. É de Mano Mário. Esse aqui caiu em casa dele. Está dormindo. Tenho que cobrir com essa rede. Para eles não lhe ficarem com mosquito. Bom, gente. Estou aqui bem cansada. Arrumando. Acabei arrumando coisas, né? Para no seu próprio sítio. Então. Estou muito cansada. E estou constipada. Vem finalizar o vídeo. Disto aí. Tudo que eu mostrei. Então. Hoje estou a fazer meu penteado. Meu penteado. Como está a ver. Vou a escolar hoje. Então. Estou a tentar fazer um penteado. Para ficar um pouco chique, né? Utilizando o gel. Aqui tem o gel. Este aqui. Gel. Colante, né? Estou a fazer um penteado. Estou a ver, né? Estou a ver, né? Que há de ficar. Ou não. Mas. Estou a tentar fazer um penteado. Vou amarar um bocadinho. Aqui. Estou a ver. Isto aqui. Isto aqui. Estou a transar. Colocando gel. Aqui. Estou. Aí. Vou passar uma coisa aqui. Quando vou a escolar. Usando meu uniforme. E. Ah. Vou estudar. Então. Este é o nosso vídeo. Não deixe de colocar like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.